O que é isso? Você é sicurão? Fala galera, VLOG 020 na área, VLOG grande, FLAFLU, FLAFLU, se ela está chegando a barra, não vale muito. O que vale é ganhar o Clássico e depois ganhar o título Carioca, porque não adianta a gente fechar na liderança e falar, ah, ganhou o título, o título é o Carioca, então, já falo algo para falar no final, vou repetir no final, se inscreve no canal, compartilha bastante o canal, para ajudar estamos chegando a mil inscritos, em poucos meses de canal, fico muito feliz e agradeço, vamos, e é isso, VLOG 020, FLAFLU. E aí, estamos aguardando a revista, normalmente é rápida, mas hoje é aqui, lá de cá, mas hoje de algum problema lá dentro, está demorando a revista, então a gente teve que esperar a Flamanguaça, que acabou de passar, para a gente conseguir botar os instrumentos lá naquela parte, onde o policial vê o nosso material, se está na lista, porque a gente tem que mandar uma lista antes do jogo para o BEP, informando a quantidade de material, o que a gente vai entrar, aí agora a gente está aguardando. É importante falar que a princípio estaremos, novamente, unidos com a Urubuzada, a gente fica na pilastra 39, quando a gente se une com eles, mas a pilastra de origem, da Nação 12, é a pilastra 38, então é isso, bora, liberou, vamos entrar lá, passar na revista com tranquilidade, como normalmente é. Tchau, tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! 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 Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! 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 Vamos! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! 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 Música 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 Música